As informações aqui da área judicial aqui do estado da Paraíba é que uma decisão do Tribunal de Justiça, o TJPB, no âmbito de um processo administrativo afastou pelo período de um ano o juiz Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto, ele que é titular da terceira vara mista da comarca de Itaporanga, aí no Vale do Piancó, no sertão paraibano, ele já havia sido afastado do cargo em setembro do ano passado, após ser alvo de uma investigação do GAECO. O afastamento na época foi determinado pelo desembargador Joás de Brito Pereira. De acordo com a publicação do Diário da Justiça, o magistrado investigado em tese, abre aspas, em tese, deixou de cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício, eis que despachou, decidiu e sentenciou processos em tramitação em unidade judiciária para a qual não tinha jurisdição, esse é o ponto, é o foco da investigação. Abre aspas também, desta vez o afastamento passa a ser contabilizado a partir do último dia 24. Neste período de ausência do referido juiz, a terceira vara mista da comarca de Itaporanga será comandada de forma cumulativa pelo juiz João Lucas Souto Gil Messias, juiz de direito do segundo juizado auxiliar misto da comarca de Itaporanga. Portanto, a informação, na tarde desta sexta-feira, TJ da Paraíba afasta pela segunda vez juiz investigado pelo GAECO, desta vez por um ano. O juiz aí foi afastado pela primeira vez em setembro do ano passado.